O que é o Maracanã? O que acha isso? A opinião dele, mas nós atletas dentro de campo vamos entrar para respeitar com medo do Corinthians Porque quem paga os nossos salários é o Corinthians, não é o Flamengo Então eu estava naquele elenco, eu lembro como foi a pressão grande lá e não vi esse negócio de cor de mão